Em agosto de 2012, no ano passado, estivemos presente na Bienal do Livro de São Paulo. Neste evento, nós fizemos o lançamento do livro Ensinando com Letras e Sons. O livro Ensinando com Letras e Sons traz uma proposta para a prática de alfabetização com base nos conhecimentos da psicologia cognitiva da leitura. Neste ano, estamos aqui em Belo Horizonte, num congresso de alfabetização para o lançamento do livro Conhecendo as Letras e os Sons. É um livro de alfabetização para ser usado em sala de aula pelas crianças. Neste livro, existem várias atividades propostas para o desenvolvimento da consciência fonológica das crianças. A consciência fonológica tem sido uma habilidade apontada nas pesquisas como essencial para a aquisição da linguagem escrita. Convidamos todos os professores alfabetizadores a conhecer o livro e a proposta didática que apresentamos. Música Legenda Adriana Zanotto